A porta do meu quarto Pedi a chave da porta do guarda-roupa Até parece coisa louca de beber Vou me matar, tomar de uma semana Usando a mesma roupa O presente que ela deu no dia que me deixou Tô vivendo por aí, sem lugar pra morar A mesa de um bar é minha casa de morada Eu já não vejo a hora, não sei o que é dia Falta você voltar pra fazer minha alegria Pedi a chave da porta do guarda-roupa Até parece coisa louca de beber Vou me matar, tomar de uma semana Usando a mesma roupa O presente que ela deu no dia que me deixou Eu tô vivendo por aí, sem lugar pra morar A mesa de um bar é minha casa de morada Eu já não vejo a hora, não sei o que é dia Falta você voltar pra fazer minha alegria Eu já não vejo a hora, não sei o que é dia Falta você voltar pra fazer minha alegria Eu já não vejo a hora, não sei o que é dia Música Ela está com outro alguém E eu sozinho sem ninguém Chorando Me diz o que é que eu faço agora Eu sozinho em meu avião Chorando O que é que eu vou fazer Sozinho sem você Do meu lado O que é que eu faço agora Deu em meu avião Dormindo em minha cama O que é que eu vou fazer É cama todo dia O meu amanhecer Minha cama vazia Eu tô bebendo todas pra esquecer Bebendo todas pra esquecer Você Chama que o imperador chegou Ela está com outro alguém E eu sozinho sem ninguém Chorando Me diz o que é que eu faço agora Eu sozinho em minha viola Chorando O que é que eu vou fazer Sozinho sem você O que é que eu vou fazer É cama todo dia O meu amanhecer Minha cama vazia Estou bebendo todas pra esquecer Bebendo todas pra esquecer Você Você Música Eu tô falando sério, não tô de brincadeira porque acabou Entenda de uma vez se ainda existe amor, eu tinha tudo em minhas mãos mas nada adiantou Não dá pra entender, você foi embora sem explicação Deixando uma ferida no meu coração, dói demais, é paixão Minhas noites não são mais as mesmas, sem você me afogo na tristeza Entre um gole e outro, sozinho no bar e dois copos na mesa Toma logo uma decisão, vou parar de brincar com meu coração Mô, se você não voltar, te juro a minha vida cai em depressão Mô, se você não voltar, te juro a minha vida cai em depressão Ele é as mãos que meu Abraço meu parceiro, beijo de soldado Não dá pra entender, você foi embora sem explicação Deixando uma ferida no meu coração, dói demais, é paixão Minhas noites não são mais as mesmas, sem você me afogo na tristeza Entre um gole e outro, sozinho no bar e dois copos na mesa Vou tomar logo uma decisão, vou parar de brincar com meu coração Mô, se você não voltar, te juro a minha vida cai em depressão Mô, se você não voltar, te juro a minha vida cai em depressão Mô, se você não voltar, te juro a minha vida cai em depressão Mantenha a distância de mim Eu não quero retrair Você tem o poder de dominar meu coração Eu não consigo dizer não pra você, pra você Fala que me ama e não assume Na vida ela já pegou o costume De me fazer sofrer De me fazer sofrer Amor Não diga que não Eu vou ficar por aqui, se for pra recair, tem que ser com você Amor Não diga que não Eu vou ficar por aqui, se for pra recair, tem que ser com você Eu vou ficar por aqui, se for pra recair, tem que ser com você Amor Eu vou ficar por aqui, se for pra recair, tem que ser com você Eu vou ficar por aqui, se for pra cair, tem que ser com você Eu vou ficar por aqui, se for pra cair, tem que ser com você Se é pra falar de amor Eu vou ficar por aqui, se for pra cair, tem que ser com você Você sabe, mas você deixou Minha cabeça batizada Amanhecendo o dia, procuro na lembrança Só sinto o teu cheiro e além a distância Você foi embora sem explicação Você foi embora sem dizer alô Estou sentindo a sua falta, amor Você foi embora sem dizer alô Estou sentindo a sua falta, amor Vai, vai dizer que nada na sua vida mudou por acaso e que nada acabou Na verdade a gente se ama, todo mundo sabe, mas você deixou Minha cabeça bagunçada Amanhecendo o dia, procuro na lembrança Só sinto o teu cheiro e além a distância Você foi embora sem explicação Você foi embora sem dizer alô Estou sentindo a sua falta, amor Você foi embora sem dizer alô Estou sentindo a sua falta, amor Você foi embora sem dizer alô Estou sentindo a sua falta, amor Você foi embora sem dizer alô Estou sentindo a sua falta, amor 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 O meu amor está cada vez maior E eu aqui tão só Chorando, lembrando de você O que eu tô passando Eu não desejo pra ninguém passar Eu fico a imaginar Chorando na lembrança de você Do outro lado da cidade A minha realidade É sofrer sem você Sem você Tu és o meu amor Eu quero te amar Aonde você foi Meu amor Meu amor O meu amor está cada vez maior E eu aqui tão só chorando Lembrando de você O que eu tô passando Eu não desejo pra ninguém passar Eu fico a imaginar Chorando na lembrança de você Do outro lado da cidade A minha realidade É sofrer sem você Sem você Tu és o meu amor Eu quero te amar Da onde você for Meu amor Eu quero te amar Ele já sabe que a gente se ama Então agora vai ter que escolher Eu não desejo pra ninguém passar 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 Amém. 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 Amém.